E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim e o vídeo de hoje é sobre o blog da Band dessa semana. E essa semana temos uma ótima novidade que teremos em Além da Luz. Fantasmas personalizados. Pois é, a partir de Além da Luz, os porta-fantasmas que temos no jogo vão perder as suas habilidades fixas e vamos ganhar um novo sistema de customização semelhante às Armaduras 2.0. O intuito da Band com essa mudança é permitir uma personalização de qualquer fantasma com as habilidades que mais nos interessam e ainda assim usarmos o visual que queremos. Basicamente o mesmo que eles fizeram com as armaduras. Eu diria que teremos agora Fantasmas 2.0. O sistema funcionará da seguinte forma. Cada fantasma terá um sistema de energia, novamente, semelhante ao das Armaduras. Mas não idênticos, porque tem uma diferença nesse sistema de energia. É que ela terá um único tipo de energia, e não três tipos, vinculado aos três elementos. O que, para falar a verdade, é bem melhor. Cada fantasma terá quatro espaços para mods, um espaço para mods de experiência, um para mods de detector, um para mods de economia e o último para mods de atividades. Que esse só vai ser desbloqueado quando transformarmos o fantasma em obra-prima, com 10 de energia. Pois é, os fantasmas poderão virar obra-prima a partir de agora. Veja uma imagem de como vai ser essa nova tela de fantasmas. Esses mods serão novas versões das habilidades atuais dos fantasmas, como, por exemplo, a Luz Guiadora, que atualmente aumenta 10% do XP que a gente ganha. Mas a versão mod dessa habilidade terá diversos níveis, com diferentes custos de energia, mas com diferentes benefícios também. Nessa tela, por exemplo, nós vemos o nível máximo desse mod, que vai custar 6 de energia, o que é bastante, mas que vai nos dar 12% a mais de XP. Dois a mais do que a habilidade atual. Nessa outra tela que a Band revelou sobre mods de atividades, esse mod aqui que podemos ler diz que derrotar chefões em assaltos ou anoitecer pode fazer dropar prismas de aprimoramento. Que, honestamente, é algo bem útil. De acordo com a Band, se nós gostamos de uma combinação atual de habilidades, nós provavelmente vamos poder recriar essa combinação usando esse novo sistema. Porém, com mais liberdade para fazer novas combinações, combinações melhores que outras, e algumas combinações que nós não possuíamos antigamente. Uma coisa que vale notar, porém, é que a Band não falou claramente sobre isso no blog, mas nessas imagens é dito que esses novos mods são, entre aspas, frágeis. E que eles vão expirar no fim da 15ª temporada. O que basicamente é no final do ano que vem. Ainda de acordo com o blog, esses mods serão adquiridos em diversas atividades, mas alguns deles nós ganharemos automaticamente com o lançamento de Além da Luz. E eu vou dizer que eu realmente gostei dessas mudanças. Tanto porque mais customização é sempre melhor, quanto porque, honestamente, me irritava um pouquinho ter um item na tela principal que não podia ganhar essa borda de obra-prima que os outros itens podiam. Eu sei que isso é toque, mas... é mais um bom motivo pra gostar desse sistema. Além disso, a Band falou rapidinho sobre algumas outras coisas. Tanto no blog, quanto através do Twitter durante essa semana. Começando que na próxima semana nós teremos uma nova missão no jogo em Marte. Essa missão será uma espécie de homenagem a Matt Helson, um dos membros da Vicarius Vision, que infelizmente faleceu no ano passado. Pra quem não sabe, a Vicarius Vision era um dos estúdios que trabalhava em Destiny, na época em que a Band e a Activision tinham uma parceria. A Vicarius foi o estúdio que fez a DLC Mente Bélica e a Temporada da Opulência. E, aparentemente, o Helson era um membro importante desse estúdio. De acordo com a Band, a jornada vai ser curtinha, mas será uma forma de marcar a importância que Helson teve na criação de Destiny no geral. Agora, mais informações curtas. Destiny 2, com as suas expansões Renegados e Fortaleza das Sombras, estarão de graça através do Game Pass para usuários do Xbox, a partir do dia 22 de setembro. Então, se você joga no Xbox, tem Game Pass, mas não tem Renegados ou Fortaleza das Sombras, essa é a hora de aproveitar. Apesar delas estarem disponíveis no dia 22, desde cedo nesse dia, na verdade, ambas as expansões só estarão disponíveis mesmo depois do patch que teremos no reset diário. Então, no dia 22, aguenta algumas horas que as expansões estarão disponíveis. Mais uma informação. Semana que vem teremos Infâmia em triplo, caso vocês queiram subir de level na Artmanha. Agora, mais uma informação, e essa é um pouco mais longa. É sobre uma dúvida que muitos de vocês levantaram. Alguns blogs atrás, a Band falou sobre os títulos que sairiam do jogo. E dentre eles está o título Cronista. Acontece que para pegar o título Cronista, é necessário pegar todas as partes do livro Verdade ao Poder, que só está disponível em uma atividade a cada três semanas. Mas que, por outro lado, é uma atividade que continuará no jogo depois de Além da Luz. E por isso, muita gente estava questionando que e se só faltar o Verdade ao Poder? Será possível conseguir o título Cronista mesmo depois de Além da Luz? E pelo Twitter, o DMG disse que não. Mesmo se só faltar o Verdade ao Poder, o título não estará mais disponível em Além da Luz. Mas se serve de consolo, ele disse que a próxima vez que algo assim for acontecer, eles tentarão avisar com mais antecedência. Agora, eu queria ressaltar que isso é o que DMG está dizendo agora. Eu acho que esse é um problema simples o suficiente que a Band poderia resolver até novembro. Então, não tenha esperanças que você vai ganhar esse título, se for o seu caso, se você precisar completar apenas o Verdade ao Poder. Mas se por acaso chegar em novembro e a Band mudar de ideia, lembra que eu só estou repetindo o que a Band disse nessa semana. Várias vezes a Band dá uma notícia ruim, eu repito, todo mundo reclama da notícia, a Band muda em cima da hora e nos comentários alguém diz Ah, o Navarim só fala besteira, estava querendo tocar o terror nos outros. Não era nada disso. Então, essa é a informação atual. A Band pode mudar de ideia no futuro. Mas atualmente a resposta é você não vai conseguir o título Cronista mesmo se só faltar o Verdade ao Poder. E pra terminar o vídeo, a Band avisou que devido ao fato da temporada tecnicamente já ter que ter acabado, surgiu um bug no jogo que impossibilita ganhar XP de clã nessa temporada. E por isso não é possível mais completar os desafios semanais da Hawthorne. E infelizmente não tem um conserto pra esse bug. O XP de clã só vai voltar ao normal no dia 10 de novembro com o lançamento de Além da Luz. E isso é tudo pro vídeo. Acabou as informações longas e acabou as informações curtas. Mas me contem nos comentários o que vocês acharam sobre essas informações. Especialmente sobre as mudanças nos fantasmas. Se eu fosse adivinhar, eu acho que vocês devem ter gostado dessas mudanças tanto quanto eu. Mas eu quero saber as suas opiniões mesmo assim. E isso é tudo que eu tenho pra vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo, deixem uma curtida. E se quiserem assistir mais vídeos desse tipo, se inscrevam no canal, pois toda semana tem vídeo novo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.